... Putz, ficou o Oler Open. Mas se for qualquer outra coisa eu vou perder. Será que eu vou xingar ele e o meu time não fazia nada? Vou colocar assim feia do Uller Parece um minion de jogo genérico Futurista Mano, terceira vez que eu jogo de Uller Essa semana no duelo E o pessoal não pega o Uller Pra Mirror Match Estranho Esse skin que é muito sem graça Skin genérica Nunca jogou de Olorun? Eu jogo ele de vez em quando No mid ou em duelo Mas duelo é pai Porque o duelo acaba em 5 segundos Quando você pega o Olorun O moleque é roubadão O tamanho dessas costas do Uller Jesus Armadurado Parece que vai ter uma skin do Uller Aqui no Dautamining No próximo patch Uller skin 13 Real skin? Ah rapaz Na real patch desconhecido Então a gente não sabe Joel só na FC Pelo seus follow Não peguei um minion Então eles mataram o minion Que o minion me li E o deles já matou Ai que skin barulhento do caralho Que skin barulhento É só chinelada Fica essa skin dele Não peguei um Que skin te deixando surdo Tá ligado? Ah skin fica te deixando surdo Pô Dessa skin do Vulkan Falta não ganha skin desde junho de 2020 Kukulian desde fevereiro De 2020? Jesus Achava os stacks Como as boas mulheres vão para a terra? Mano, barulhinha essa skin dele, ué. Fazer todos os jogos mais, se muda uma coisa diferente? Nossa, tem coxinha pra caralho, meu filho. Mudou o mapa, mudou o meta, mudou o god, mudou o... Teve o god com o rework, teve o mapa novo, teve o mapa apagado, teve o mapa refeito. Mudou, foi muito! Pegou um desafio de Afro, eu joguei de Afro, attack speed no duelo, e Afro no duelo, sem ser attack speed. É o múnior atoagem под o afro. Um enfoque que faces a perigão que errou dentro de um efeito. Um erro assim é muito difícil. Um erro que você está fazendo, toma o ataque há mais ao lado, tem uma força, o que tem uma força visita? Um erro com o ataque phólico do pecado. Um erro. Um erro. Ele está chegando muito perto de mim Para bater em mim Não estou compreendendo Por que ele chega tão perto E para nós, vale a pena voltar? Man, tipo assim É o que eu sempre respondo Se você vai jogar para se divertir com seus amigos Vale a pena Ou de se vestir sozinho, sei lá Agora se você quer jogar Para jogar um cenário competitivo De high level gameplay Aí não compensa É isso que eu acho do Smite Porque o high elo do Smite não existe O pessoal é meio chato às vezes Troll e tal Para jogar, para se divertir com amigos Jogando em PT É legal até ainda Ah, que mentirada do caralho Mas o cara não está esquecendo Que ele está contra um Guller não? Você joga muito avançado O cara está contra o Guller O cara está contra o Guller E fica jogando como se tivesse contra Contra um Keple Legal? Não, se jogar com os amigos É divertido, pô Dependendo Igual, eu jogo o dia inteiro sozinho Para fazer a live Sozinho não, né? Com meus amigos da live Aí eu me divirto Agora quando você joga sozinho Só por jogar mesmo É bem paia Meus amigos da live É família É família É Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.